A gente falou um monte de coisa sobre o que a gente passou no clube Só que na nossa vida a gente passou muita coisa fora da vida Fora no nosso dia a dia Esse dia eu tava no meu quarto chorando Porque me veio a imagem quando me chamaram numa sala e falaram que minha mãe tinha falecido Eu pensei que aquela hora tinha acabado a minha vida, velho Não era só o meu sonho que tinha acabado, tinha acabado a minha vida Porque eu tinha 13 anos, minha mãe era adulta Esse dia eu tava no meu quarto chorando, pensando De repente Deus trouxe uma alegria no meu coração De estar vivendo tudo isso que a gente tá vivendo junto, velho Não tem a ver com futebol, tem a ver com sonho, tem a ver com família Tem a ver com um monte de coisa E hoje só depende da gente, velho De a gente chegar ali, de escrutar, dar o nosso melhor Porque a vida é muito mais do que futebol Mas hoje a gente pode dar orgulho pra nossa família E pra 9 milhões de pessoas, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O URBAN TZU É tetra brasileiro Exa Copa do Brasil Be Libertadores O Raposão te oprimiu E na A ou na B Sempre maior do que você Quai, seu app de vídeos curtos